Bem-vindos ao IDV News, o quadro em qual entrega as principais notícias sobre esse mundo mudístico que é o IDV. Vamos lá! Bom, gente, a gente tem muito mais coisa pra falar do que semana passada. Eu tava fazendo um roteiro desse vídeo aqui, achei que ia ter só uns poucos tópicos, porque às vezes já tava acabando. Mas, de nada, resolveram colocar um monte de outras notícias, então vou estar falando tudo aqui pra vocês. Mas, antes disso, eu gostaria de dar uma vista. Eu vou mudar o dia do IDV News novamente, porque eu acho que... Eu percebi que tem muitos assuntos que eu vou falar aqui, que eles meio que ficam irrelevantes depois de um tempo, não são tão novidades assim. Então, eu resolvi mudar o dia pra ver se eu consigo trazer essas novidades de maneira mais antecipada e deixar as que saem mesmo pra semana que vem. Já que eu praticamente tô lançando aqui, eu sinto que não vai ter nenhum tipo de novidade. Mas, se eu mudar de ideia depois, alguma coisa assim, não acontecer nada, os vídeos vão estar aí normais, quinta-feira, meio-dia. Mas, provavelmente, eu vou mudar a data, tá? Era só isso, vamos pro vídeo. Bom, primeiramente, com o tópico de notícias, o que a gente tem? A gente teve a revelação de um novo sobrevivente, né? Ele foi revelado finalmente, mas foi exatamente o que eu teorizei, o que todo mundo tava falando, que ia ser o Lutino, né? A profissão dele, no caso, no jogo, vai ser ser professor, que eu achei um pouco estranho, porque... Na hora dele tá dizendo que Lutino é um cientista ou alguma coisa assim, se eu não tiver errado, é claro. Eu não achei o sobrevivente feio, o que dá pra entender bem claro que a gente quis deixar ele como um galão ou alguma coisa assim. Mas, também, não achei lá essas coisas não, tá, gente? Não é tão pimposo assim, não. Eu ainda acho que ele vai ter algum tipo de habilidade relacionada a pouco. Mas, por enquanto, é isso. Não saem muitas novidades sobre o seu evento. Mas, provavelmente, ele vai vir na primeira essência da Saison Que Vem. E, por falar em Saison Que Vem, né? A partir dessa atualização, a gente, faltam duas semanas pra a Saison Acabar. O que significa que, semana que vem, a gente vai ter o Final Push. Que é aquele evento em que ocorre o aumento do limite semanal, o aumento das vitórias diárias, o aumento de tudo. Que é aquela coisa que tem no final de Saison. E, nessa atualização, também vai chegar... Chegou as skins B de Nine de Dagazne. Uma skinzinha B de empregada que já estavam falando, faz tempo que iam colocar no jogo. Chegou aí, vai estar na loja de Spyglass. Acho que por um tempo limitado. Por 100 Spyglasses. O pet B, Demon Dog, também já falei em outro vídeo que ele ia vir. A NetEase finalmente colocou. Ele vai estar lá, disponível por 80 Spyglass. A NetEase fez uma atualização naquele eventozinho, naquela base de Pensor em Base. Que é aquele tabuleiro que a gente anda pra poder ganhar a skin rank SS da Perfume. Recompensas que eu achei que eles já tinham adicionado. Mas agora, eles adicionaram nessa atualização, dia 14 do 4. E foi o que eles colocaram de novo. Um portrete animado. Uma frame, que é aquelas moldurazinhas. Uma moldura bem bonitinhazinha. Um emote, que é exclusivo da skin. Um grafite temático. Que também é exclusivo da skin, tá? Essas coisas aqui que eu falei todas vão ser só pra quem conseguiu pegar a skin. Vão estar disponíveis a partir desta atualização. Após essa atualização de quarta-feira. E eles vão ser apenas pra quem pegou a skin rank SS da Perfume. A volta da Deduction Star. Como vocês devem estar vendo aí no vídeo que eu tô postando. Pra você que não sabe o que é Deduction Star. Esse evento que ocorre todo ano no TV. Eu vou explicar mais ou menos aqui como é que funciona. Ocorre uma votação dos dois servidores. No global e no chinês. Em que a gente vota em dois sobreviventes. E um hunter. E esses dois sobreviventes mais votados e o hunter vão ganhar skin respectivamente. No caso vão ser quatro skins pra sobreviventes. Dois aqui. Dois na China. E dois hunters. Um aqui. E um lá na China. Mas as skins não vão vir especificamente lá na China. As skins ao todo vão vir pra os dois servidores. Porém acontece de. Se por um acaso. Ou um mesmo hunter. Ou um mesmo survival. Ser muito votado. No servidor global e na China. Ele vai ganhar skin especificamente. Eles não escolhem o segundo de um servidor. Ou alguma coisa assim. Acabou que o mesmo servidor ganha skin. Por isso que tem anos. Que tem um hunter que acaba ganhando skin. Ou só dois survivors ganham skin. Porque acabou que ele foi muito votado nos dois servidores. Porém esse ano a gente vai ter uma novidade. Que é o tal do. Temer Mif. Que foi uma coisa que era a T-Skill. Pra poder. Eu acho que o povo votar nos personagens que já ganharam skin mesmo. Que eu só vejo isso como solução. No caso. Os personagens que já ganharam. Eles vão ter. Creio eu. Uma aba específica no evento. Pra poderem votar. Nesse survival. Ou nesse hunter. Pra ele poder ganhar uma skin S. Eu não sei. Se com isso. O número de skins. De dedução estar. Vai diminuir pra 5. Ou alguma coisa assim. Mas por enquanto. É isso que a gente tem. O mais provável. É que sejam 7 skins mesmo. 3 aqui. 3 na global. E uma S aqui. E lá. Ou também. A gente não sabe. Se por exemplo. Vai ser só. Um sobrevivente mais votado. E um determinado servidor. Que vai ganhar skin. Porque pela lógica. Deveriam ser um aqui. E um lá. A ganhar skin S. Mas a gente não sabe. O que vai acontecer. E tudo e tal. Então fica por isso mesmo. Provavelmente vai ser só. Em um dos servidores. Ou eles vão. Falando. Vão ter que dar 12 skins. Para os sobreviventes mais votados. No caso. Eu vou falar. Que os sobreviventes. Que vão estar nesse. Prêmio nível. Para que vocês possam votar. Né. Já que a partir. Da atualização da semana que vem. Isso vai estar disponível. A partir da atualização da semana que vem. Do dia 21. Vai ser possível votar. Nas skins. Reduction Star. E nesse prêmio nível. Que vai ganhar essa skin S. E sobreviventes. Que vão poderem ser votados. No caso. As que já ganharam essa skin. Do que está. Vão poder ser votados. São. A Gashley. A Coordinator. O Reaper. O C.E. A Doctor. A Priscius. E o Chang. Geisha. Blood Queen. Perfume. Mercenário. Embalmer. Chantress. Mecânica. Prisoner. Fotógrafo. E Prospector. Sim. São muitos personagens. E se desse daqui. Eu acho que provavelmente. Talvez a Doctor. A Preach. A Blood Queen. A Perfume. Esses assuntos são mais queridinhos. Vamos ganhar. Eu vou acabar ganhando essa skin S. A NET. Tinha algum tempo que a NET. 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 Que gasta muito de eco nesse jogo. Que é o que ela tá precisando. É a lâmpada. As regras pra poder você compartilhar mais sim. No caso você vai poder criar um grupo. E você vai poder compartilhar a skin três vezes por dia. Com as pessoas no caso que tem lá no seu grupo. Eu acho que só o líder vai poder fazer isso. Se você não quiser participar disso. Ou usar essa. Enfim. Essa nova coisa que eles vão colocar no jogo. Você pode desativar nas procurações. E com isso a gente chega no tópico das coisas que vieram depois. E que não queria tanto assim falar né. Talvez não sejam tão novidades e tal. Mas vamos lá. Primeiramente. Saiu. Assim do nada. Possivelmente já tem uma sim pra Toy Merchant e pra Dance. Que são modelos de animações de skin vazados. Que eu não vou colocar aqui por motivos dos quais. Eu não sei se eu posso colocar coisas vazadas. Aqui não se prejudica o meu canal. Mas enfim. São animações aí pra Toy Merchant e pra Dance. E logo em seguida. Tava se teorizando que a próxima essência seria a do Lutin. Como a skin S. E a Toy e a Fibre Dance como a skin Z. O que corroborou completamente. O que acabou derrubando completamente a minha teoria. De que o Nightmare e o Pintor. E os seus próximos funcionários. Da próxima season. Porque eles não seriam personagens que iam ganhar skins também. E estavam sendo personagens que iam ser escalados pra ganhar skins. Futuramente no jogo. Porém logo lá na frente. A gente teve a confirmação de que a Toy Merchant. Ia ser uma personagem pra ganhar a skin dela de Logic Path. A próxima Logic Path gente. Vai ser pra Toy Merchant. Então provavelmente na próxima season. A gente vai ter uma skin S. Prontinho. E uma skin A. De essência. Finalmente a primeira. Da. Da Fibre Dance. Essa é a primeira pra ela no caso. E a terceira skin. A gente não fica direito sem saber pra quem é. Conheci também. A Nightmare divulgou. Que vão fazer uma otimização na skin do Prisoner. E na da. Na da Geisha. No caso da Geisha. Eles vão. Colocar mais um peixe. Na casa da Geisha gente. Que eu tô falando. Aquela skin on. Dela que tem vídeo aqui no canal. Vocês podem ver durante a animação. Vocês podem ver que tem um peixe. Andando ao redor dela. Eles vão colocar. Mais um peixe agora. Na hora que eles forem otimizar a skin. A skin do Prisoner. Também vai ser otimizada. Eles vão mexer mais na modelagem da. Cabeça. E principalmente. Na cabeça. Da cabeça. E no dente. De não sei porque. Sempre mexe no dente. Na skin. E vão também modelar melhor o corpo. E também vão mudar os efeitos. Que tem dentro do acessório dele. Por enquanto. Ainda não se saiu. Não se sabe. Se saiu tá. Ainda não saiu. Esse pack offline do Seer. No caso de pack offline. Tô falando. Aquela skin A. Zinha dele. Do crossoverzinho. De detetive. E aquele patch. E aquele acessórios. Ainda não se tem uma data prevista. Pra isso. Mas eu tô colocando aí na tela. Pra que vocês possam ver. As coisas que vão vir. Juntamente com essa skin. Também. Vazou. Um acessório S. No caso. Vazou não. Eles vão modelar melhor o acessório S. Pra que ele possa ter. Mais efeitos. E basicamente é isso. Essa semana. Ou melhor. Essa sez onde. Você decidiu que não vão fazer. Atualizações em personagens. Se vão fazer apenas. Algumas pequenas otimizações. No jogo. No caso. Eles vão finalmente. Fazer a otimização. Da skin do mercenário. Nessa quinta-feira. Provavelmente vai ser depois. Vai ser. Acho que. Nessa meia-noite. De quinta-feira. Ou nessa atualização. Que tá vindo. De quarta pra quinta. No caso. Essa atualização. Que já veio. De quarta pra quinta. Porque o vídeo vai sair depois. Pra vocês já saiu depois. Vai ter ajuste. Nas máquinas de criptografia. E no caso aqui. A gente já tem uma data. De quando isso vai acontecer. Que é sexta-feira. Provavelmente sexta-feira. Eles vão ajustar isso. Mas já tá disponível. No servidor beta. Pra que a gente possa ver. O que eles vão fazer. Vai ter ajuste também. Nas personas. E regras na partida. Eu tô muito curioso. Pra saber. Como é que eles vão fazer isso. Porque talvez. Finalmente. Seja a modificação. Que eles vão fazer no jogo. Pra poder movimentar. E tornar ele diferente. Porque faz anos. Que o DV é a mesma coisa. Eles prometeram que vão mexer em Saffir Rush. Prometeram que vão mexer nisso. E aquilo. E não mexe em nada. E fica por isso mesmo. A gente também vai ter ajuste na skin do Ibalmer. Que pra mim já tinha chegado esse ajuste. Mas não chegou. Vai ser uma modelagem. Acho que no rosto dele. Ou no corpo. Mas vão mexer nesse skin. Também foi divulgado. Que vai ter um acessório A. De Rank. Da próxima SIS. Um acessório A de Rank. Pra S. Pra Nayad. E vão adicionar mais um efeito. Um acessório S. Da Enchantress. Pra quê? Não sei. Mas é isso. Gente. Pra finalizar. Foi previsto. Na verdade. Foi previsto não. Vai chegar um evento. Provavelmente hoje. Já chegou no caso. Um evento. Em que você. Como é que eu posso dizer? Você participa dele. Ganha tokens. Pra você poder adquirir. O acessório Rank A. Do Force Office. Que vai estar disponível. Numa lojinha Apple. Que é uma lojinha que você troca pro maçã. Eu acho bem difícil pegar. Não sei se ainda vou pegar. Nem abrir o jogo. Pra ver se esse negócio. Tá fácil assim de pegar. Mas quando veio. Tinha um acessório da. Da. Da Anne. E eu não consegui pegar. Porque o número de maçãs. Pra você pegar aquilo. Gente. É exacerbadamente enorme. É quase impossível. Você pegar aquilo ali. Mas aí vim. Acessório. Rank A. Pro. First Office. Não sei se vai ser agora. Não sei se vai ser depois dessa avaliação. Mas tá previsto pra chegar dia 14. Então provavelmente já chegou nesse jogo. Depois que eu tô gravando aqui esse vídeo. Dentro do evento também. Você vai ter uma A. Pra poder servir comidinhas. Pros seus. Sobrar eventos. Se necessário. Colocar uma coisa dessa. E vão voltar as skins A. Do Koa. Aquelas primeiras. Que vieram pra Codinete. E pra Dream Witch. Elas vão voltar. E enfim. Gente. Foi tudo isso que aconteceu no IDV News. Eu espero ter te informado. Ter trazido alguma novidade aqui. Né. Mas como eu falei. Pronto. Isso aqui vai se tornar repetitivo. E você já teve visto isso em algum canal gringo. Ou em algum outro lugar. Se você gostou desse vídeo. Dá um like aí. Se você não entendeu alguma coisa. Que eu posso ter citado aqui. Comenta aí embaixo. Pra que eu possa te explicar melhor. Ou comentar alguma coisa aí. Pra poder engajar mais aqui o vídeo. Comenta aí embaixo. Comenta aí alguma coisa. Eu fico por aqui. E até mais. E aí E aí E aí E aí E aí